Conheça o processo de beneficiamento de sementes do Grupo Santana. A unidade de beneficiamento de sementes do Grupo Santana fica localizada no município do Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. A indústria é responsável pela captação de sementes de vários estados, inclusive Alagoas. Nós estamos na UBS, Unidade de Beneficiamento de Semente. Como o nome já diz, a gente, a semente vem do campo, a gente recebe ela e vai monitorar esse processo de beneficiamento, onde vai ocorrer uma melhora na qualidade, uma seleção, para obter uma qualidade na semente. Na unidade são beneficiados vários tipos de sementes, como milho, sorgo, feijão e arroz. O processo ocorre lá na moega, onde vai ter recepção, a gente vai coletar amostra. E a partir dessa amostra, a gente vai levar até o laboratório para saber verificar a umidade da semente, se já pode beneficiar, se vai ter que passar por um processo de ventilação ou secagem. Todo o processo de beneficiamento segue as normas do Ministério da Agricultura. A questão, primeiramente, de cuidado é a questão de limpeza, para não misturar semente, não haver contaminação, é um ponto inicial, para não haver contaminação varietal de semente. Uma variedade de milho, pronto, feijão, ou até mesmo uma cultura, de cultura ou até mesmo de variedade. Por exemplo, a gente trabalha com sorgo Ponta Negra, está trabalhando com sorgo Ponta Negra e vai chegar um sorgo SF15. A gente tem que fazer todo esse processo de limpeza, para que não ocorra essa contaminação com outra variedade. O armazém das sementes tem capacidade para 2 mil toneladas. Depois do beneficiamento, a gente traz, traz para cá, forma os lotes, identifica o produtor, categoria, toda com as exigências do Ministério da Agricultura. Tem que ter um controle, geralmente com pragas, que é uma coisa que pode acontecer, naturalmente acontece. Então a gente tem que ter esse controle com expurgos, pulverizações. Após embaladas, as sementes estão prontas para serem comercializadas. Pode ser condicionado tanto em embalagem de 10 quilos, mas geralmente a gente manda para o armazém em bags, em bags com capacidade de mil quilos. Aí vai ser armazenado. Armazenado, quando for comercializar, eles embalam, geralmente em sacos de 10 quilos, 10, 20, ou até mesmo em sacos de ráfia também. Na próxima semana, vamos mostrar como funciona o laboratório de sementes do Grupo Santana.